Putaria paz menina, putaria paz mulher Quer, quer fuder comigo, na tua cara sei que quer Vou te levar pra base, te mostrar como é que é Hoje tu fode gostoso, toma piroca da mulher Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma piroca da dos menor que da ruinha Toma piroca da dos menor que da ruinha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Putaria paz menina, putaria paz mulher Quer, quer fuder comigo, na tua cara sei que quer Vou te levar pra base, te mostrar como é que é Hoje tu fode gostoso, toma piroca da mulher Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma piroca da dos menor que da ruinha Toma piroca da dos menor que da ruinha Toma, 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 toma O VH, O VH